A vítima foi uma mulher de 52 anos. Marisa Maria Valauer levou um tiro quando estava na varanda de casa, na zona sul de Porto Alegre. Ele foi chamado pelo nome, ou seja, a pessoa que foi lá executar esse crime, ou conheci, provavelmente tinha como ele a pessoa-alvo, né? Ele então foi atender essa pessoa até o portão. No momento que ele chega próximo do portão, ele alega para os policiais que não reconheceu quem seria essa pessoa, mas mesmo assim foi atender, né? E logo que ele chega na presença desse executor, desse autor desse fato, ele saca um revólver ou uma pistola, não sabe ainda qual o instrumento que foi utilizado. Uma arma curta. Exato, uma arma curta. E efetua diversos disparos na direção dele. Ele sofreu um tiro de raspão no ombro e outro no quadril, enquanto tentava fugir. Nesse momento que foi para os fundos da residência, percebeu a cena trágica. Marisa tinha sido acertada. Um disparo fatal. Foi levada até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O marido de Marisa tem passagens pela polícia. Ele cometeu um homicídio em 2004. Depois ficou foragido por 10 anos. Quando foi encontrado, ficou detido por 11 meses. Mas ganhou liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. A região onde o assassinato aconteceu é bastante calma. E com moradores que se conhecem. Qualquer informação pode ajudar na investigação da polícia. O disco denúncia é o 0800-642-0121. A gente espera da comunidade sempre, e como vem acontecendo, sempre um apoio junto às forças policiais, para que eles nos auxiliem. Não só com as circunstâncias do fato daquele momento, mas também com toda essa relação existente, ou que possa existir, entre a vítima que sobreveio com vida e o executor. A gente espera da comunidade sempre, e a vítima que sobreveio com vida e o executor.